Caramba, eu acabei de comer frango, macarrão, salada de batata, almôndega, batata frita, bife, sorvete de casquinha com geléia de morango. Porra! E tomei dois copos de coca. Quando eu faço assim, ó, eu tô sentindo... Complicado, rapaz. Vou te falar. Vou te falar. Mas tudo bem, enquanto eu não morro aqui no meio do vídeo... Meu médico falou que eu só não posso morrer, eu. Bom, eu acho. O resto tá tranquilo. Falou que morrer é muito ruim, prejudica. E aí, galera? Trunks, Peter aqui. Seguinte, galera, eu sei que você já viu o título desse vídeo e falou assim, não é possível. Não é possível, o Peter de novo com esse negócio de lifehack. Mas dessa vez, eu falei assim, eu dei ultimato, eu dei ultimato na minha produção. Eu falei assim, se é pra mandar lifehack, me manda os tops. Coisas que a pessoa que vai assistir faz assim, meu Deus, meu Deus, entendeu? Eu quero que você fique impressionado. E, cara, eu trouxe pra vocês agora top ideias, melhores ideias para lifehack simples. Então, isso é o top. Eu vou trazer a nata pra você. Então, eu deixo de enrolar, um entretenimento suave, sadio, tá dessa vez. Vai lá. Tá bom, Will. Vamos lá. Chega. Valendo, hein. Já começa com... Tocatola! Tava com saudade. Fala a verdade, confesso. Tava com saudade, olha. O cara já começa furando o copo pra fazer isso com a sua tiazona da laje. Olha lá. Toma uma coca aqui. Aí, ela bota e... Um regador. É um regador. Eu já sei. Ela vai fazer um robozinho. Aí, o piruzinho dele. Os perninhos e o piruzinho. Não, não. Lógico, cara. É um copo que se sustenta sozinho. Né? Cara, espetacular. Ele coloca, entendeu? E serve os três copos. Qual garçom não vai querer uma coisa dessa? É o sonho de qualquer garçom. Verdade, cara? A coca já chega ali com gostinho de cola. Coca-Cola. Essa é legítima, a Coca-Cola. Né? E com um pouquinho menos de gás. De novo Coca-Cola. Tota. Tota. Paga nós aí, Tota. Tamo fazendo muito jabá, hein. É ruim que a Coca-Cola não paga ninguém. Ô, miséria. Vou te falar. Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Cuidado, hein, galera. Cuidado. Não brinca com essas coisas, não, hein. Muito, muito brinco. Olha que bacana um cachorrinho. Pô, ficou bonito isso aí. Sei lá o que que é, mas tá bacana. Uma churrasqueira. Parece uma churrasqueira, né? Carvão, é isso! Tá vendo, cara? Não, isso aí não. Aí é muito grande. Você tem que fazer no máximo um coração de galinha, né? Que aí vai parecer uma picanha pra Barbie, pro Ken. Isso aí, imagina o Ken olhar uma coisa dessa. Grudou. Vamos lá, hein. Tota. Tota de novo. Motorzinho, motorzinho. Um adaptador de USB. Vamos lá. Conectou os dois. Que bacana, hein. Let's see. Vai fazer girar uma hélicezinha, beleza? Bravíssimo, bravíssimo. Isso é pra quando você chegar, você liga... Não, você faz o seguinte, né? Você enfia no seu celular e fala pra aquele teu amigozinho que você não gosta. Aqui, Joãozinho, telefone pra você. Aí quando ele atende... Arranca o queixo dele, né? Olha que bacana, olha. Que interessante, né? Você brinca depois com os papéis também. Tota. Tota de novo. Uma broca. Tampinho. Essa de furinho na Coca-Cola é clássica. Sempre precisa de uma coisinha bonitinha, fofo. Ah, fita adesiva. Fita dupla face dentro. Uma canetinha. Não entendi. Tudo bem, pra que isso aí? Eu só consigo fazer com uma régua, com um compasso. Ah, cara. Ovinho! Isso é muito saudável, galera. Você tem que cair de boca no ovo, hein. Vê lá, hein, rapaz. É no omelete. Isso aqui eu não pesquei. Alguém viu o que era isso? Você pensou que é uma parte de sabão? É isso? O cara bebe e morre. O que é isso? Pensei que ele ensinava a criançada a fazer uma granadinha, né? Mamãe, eu fiz uma granadinha, mamãe. Aqui, ó. Uma dentadura pro lado, calcinha pro outro. Tá vendo? Ele vai apertar o botãozinho e o lápis vai acender. Coisa engraçadinha, olha. Meu amigo, se eu faço isso aí, rapaz, eu vou te falar uma vez. Quando eu tava numa... Eu morava num apartamento. Eu cheguei de viagem e cortaram a minha luz. Aí, faltou, não tinha época de vacas magras. Eu devo ter esquecido de pagar a conta. Ou faltou mesmo. Cortaram, podia ficar sem luz. Aí, eu fui lá embaixo pegar a chave de fenda. Eu mesmo vou ligar. Um alicate. Eu sei o seguinte, meti o alicate. Ele falou, não sei onde é que eu tenho que meter o alicate aqui. Peguei esse negócio cheio de fio lá. Falei, ah, sei lá, deve ser aqui mesmo. Fiz assim, cara. Cara, saiu muita faísca. Quando eu olhei, o cabo da minha chave de fenda que eu tava segurando, derreteu. Eu não sei, não me queimou. Mas derreteu o cabo. Eu ainda fiz assim. Falei, caraca, eu tô vivo. Eu faço isso, eu vou me meter com choque aqui, com esse paradinho aqui, ó. O que que é isso, cara? Alguém já botou a bateriazinha na língua pra ver se dá choque? Dá choque. Cai o dentinho, não faz isso não, hein. Eu tô bem curioso pra ver o que ele tá fazendo aqui, ó. Essa tá sinistra, cara. O que que ele tá fazendo aqui? Por favor, cara. Na boa, esse foi o life hack mais idi... De todos os life hacks que eu vi, talvez eles estejam no top dos mais idiotas. O cara pegou dois lápis, uma bateria, um interruptor, uma mini lâmpada pra fazer uma lâmpada. Tipo, tipo, eu não achei nem bacana de se ver, porque eu achei... Idiota. Não precisava dos dois lápis. Puxa vida, acende no escuro, tá vendo? É bacana, ó. Ele fez uma lâmpada que acende no escuro. Opa! Sepse. Sepse contra Tota. Não pode. Rapaz, o que que é isso que ele vai fazer agora? Outra bolinha, outra bolinha dessa, isso. Vira uma xícara, não. Bravo, bravo, bravíssimo! Opa! Vai apontar a sepsia agora. Ah, não quero isso, não. Vai matar a sepsia eletrocutada agora. É difícil, gente. Eles terminam com uma coisa que a gente não tem a menor ideia do que poderia ser. Tinha uma coisa bem esdrúxula. Ah, ele fez um... É isso que ele fez? Ele fez um alicate pra desencapar fio. Tá bom. Ah, é, né? Ah, é latinha, latinha das antigas. Vai cortar, né? Vou fazer um copinho. Cuidado quando brincar com estilete. Aliás, depois de você cortar uma lata e fazer isso aí que ele fez com a lata, essa lata vira praticamente uma arma. Tem que pedir pro governo dar até posse pra você com uma arma. Isso aqui mata. Essa parada mata tanto quanto uma arma, cara. Tem que fazer uma minicâmara de tortura, né? Pro Ken. É sempre pro Ken. Ken e Barbie são demais e ferram comigo. Esqueirinho. O quê? Calma. Cara, esse ficou legal, hein? Gostei, gostei. Ficou maneiro, olha lá. Faz um marshmallow assim maneiro, na sepsicola. Putz grila aí, ficou bom o churrasco da minha sogra. Tic Tac. Cuidado, hein? Tic Tac mata, hein? Sabia que o Bullseye consegue matar com o Tic Tac? Consegue. Ele lança o Tic Tac e mata os três ao mesmo tempo, com um só. Também, né, cara? Esse maluco é o MacGyver dos hacks, né? Olha isso. Tem todo o arsenal pra fazer a parada. E esses vídeos, eles têm muito acesso, cara. Olha lá. O cara tem 7 milhões e 900 mil acessos, mas em compensação a taxa de dislike é muito grande. Espero que isso não se reflita nos meus vídeos. Vamos lá. Caramba, esse é bala de airsoft. Ele não vai fazer isso com o ser humano, né, cara? Caramba, caramba! Pô, isso aí, isso é bacana, hein? Isso é bacana, hein? Isso eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou jogar em cima da Andresa. Pô, vai ser bacana, hein? Dá isso aí pra minha sogra, vai os airsoft, vai os dentes junto. Vai tudo junto. Ninguém vai ver, vai achar que é mentex. Lacacitos, lacacitos. Opa! Já vi de onde o cara é, safado, hein? Achou isso? Maluca aqui. É de língua castelhano, né? É espanhol, latino. What? What? Vamos lá, a bateria agora. Isso não é pra meros mortais. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem nem isso aqui pra meros que o cara tem. Lacacitos vai virar um diundocitos. 220. Toma, minha véia, pra você, o lacacitos. Vou dar um lacacito pra minha sogra. A véia vai pirar. Que isso? Pô, o cara maluco cola tudo. Não, ele vai fazer um lançador. Ele é um mini War Machine. É uma máquina de guerra, cara. Meu irmão, eu sou tão ruim de mina que eu não acerto nem o chão. Maneiro, cara. Maneiro, maneiro. Aprovadíssimo. Eu já ia tirar aqui, não tem mais. Gostei, hein, galera? Gostei. Vocês gostaram também. E eu vou falar pra vocês. Se vocês quiserem que eu trague pra vocês eu fazendo os life hacks, comentem. E se eu não trouxer, pode me chamar, sei lá, Patrícia Summer. Shirley Maria. Pode me chamar. Qual que é o nome desse artístico, cara? Eu tô falando. Quando eu falo uma parada, eu cumpro, morô? Bota nos comentários. Faz você o life hack. Se eu demorar dois vídeos, no terceiro pode me chamar de Shirley Maria. Tá postado? Irmão? Aqui, ó. Vem. Tamo junto, hein? Se inscreve. Ah, peraí, rapidinho, rapidinho. Pô, dá o like, cara. Pô, na boa, hein? Vocês tão... Olha, pô, não. Pô, vocês tão economizando no like, ó. Se inscreve aqui, ó. Ó, aqui. Aqui é o ponto. Se inscreve, cara. Você tá aqui um tempão não se inscrevendo ainda. Tamo junto, hein? Abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri